Música Boa noite telespectador, boa noite telespectadora, está no ar TV com o debate. Hoje vamos falar mais uma vez de acessibilidade. Eu recebo aqui dois representantes do CONDEF, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Estou falando de Naira Rodrigues, vice-presidente do CONDEF e Luciano Marques, presidente do CONDEF. Antes de começar o programa, eu faço aqui a nossa descrição. Eu, Guto Brito, apresentador, estou com uma calça jeans escura, uma camisa social dobrada na altura dos cotovelos, uma cor branca listrada verticalmente. Naira Rodrigues está com um vestido preto, veste biju prateada, tem também um bracelete prateado no braço direito e usa cabelos castanhos na altura dos ombros. Luciano Marques está com seu cabelo prateado, tem um cavanhaque também prateado, grisalho, usa óculos, como eu já falei, está com uma camiseta de mangas curtas branca, é cadeirante e está de calça jeans na cor escura. Boa noite, Naira, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Guto, o prazer é meu e enquanto vice-presidente do CONDEF, alguém que faz parte dessa história, você abriu espaço no seu programa para que a gente possa falar dessa temática que é tão invisível ainda para a sociedade, é muito importante para nós. Muito obrigado, eu que agradeço a sua presença, estou sendo honrado, hoje para mim vai ser um programa especial, Luciano Marques, presidente do CONDEF, um cara que desde que eu me conheço por gente, luta pelos direitos da pessoa com deficiência, muito obrigado por tê-lo aqui hoje. Guto, eu que agradeço, como a Naira já disse, é sempre importante quando a mídia nos oportuniza falarmos com as pessoas que estão do outro lado da câmera, porque como a Naira falou, nós somos invisíveis, um quarto da população, 25 anos de CONDEF e as pessoas ainda desconhecem esses cidadãos e essas cidadãs, então muito obrigado pela oportunidade. Aliás, eu preciso fazer uma revelação aqui no programa, eu, no começo de carreira de jornalista, lá pelos anos de 2000, te entrevistei uma vez e eu em pé, você sentado, eu no nível acima, você abaixo. E aí você, pela primeira vez eu ouvi isso, e aí eu sigo desde então, você falou, olha, por que você não senta e fala comigo olhando no meu olho? E aí eu percebi, na minha ignorância, que a maioria das vezes e a maioria das pessoas age assim, no seu caso cadeirante, quer dizer, eu tinha que sentar para falar com você, mas a gente não percebe isso. Então o CONDEF, ele acredita que uma das barreiras é essa justamente, é conscientizar as pessoas a respeito disso, mas um detalhe que você chamou atenção e realmente faz a diferença. E chamei atenção não no sentido pejorativo, até pelo próprio conforto seu também, porque você fica olhando para baixo e eu olhando para cima, ambos estão de uma forma desconfortáveis, né? Forçando, inclusive, a musculatura do pescoço, do ombro, à toa, quando a gente senta, inclusive há um relaxamento e aí a conversa flui. E você falou uma boa boca, cara, senta aí, vamos conversar. Vamos conversar, é bem por aí mesmo, sim, né? Que bom que você aprendeu, infelizmente nem todos aprendem, nem todos praticam essa, tem essa prática inclusiva, digamos assim, né? A gente fala, fala, fala como você falou, aí eu estou me sentindo até assim, hoje, agora quando você fiz a abertura, quando você me apresentava, eu falei, meu Deus do céu, como eu estou velho, né? O cara está aqui hoje, formado, com programa, estou voltando, encontrando com ele novamente, e lá quando ele estava começando a carreira, então veja bem, é uma responsabilidade, mas graças a Deus a gente tem feito a nossa parte, levando informação e aproveitando esses espaços na mídia, né? Já que não é tão simples e não é tão oferecido assim toda hora essas oportunidades, e a gente faz questão de estar presente para estar levando essa conscientização que você falou, eu digo mais, mais que a conscientização ainda tem um passo antes, que é a sensibilização. As pessoas ainda não se sensibilizaram, e quando você falava dos prefeitos e políticos e tal, que projetam a cidade para todos, inclusive para eles mesmos, né? Eles esquecem que eles vão ficar velhos, chegarão fatalmente aos 80, 80, 85, 90 anos, e ao chegar a essa idade, fatalmente vão precisar de uma guia rebaixada, de uma barra, numa escada, enfim, de acesso à mobilidade urbana. Então, se eles projetassem a cidade pensando só neles, no futuro, quem sabe essa geração já estaria no lucro, né? Tendo uma cidade mais acessível. Naira Rodrigues, na tua opinião, o que pode avançar nessa questão da acessibilidade, principalmente no caso do deficiente visual? Bom, eu acho que a questão da acessibilidade, ela vai muito além da acessibilidade arquitetônica, né? Das guias rebaixadas, ou de uma porta mais larga, a gente fala de acessibilidade atitudinal. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de mudança de cultura, né? Entender que as pessoas com deficiência, elas fazem parte dessa sociedade e elas têm direito de fazer parte. As pessoas cegas, em geral, também são invisíveis, né? Para o resto da sociedade, acabam tendo algumas dificuldades por conta das vias públicas, das travessias de rua, do uso do transporte coletivo. Então, para além das calçadas, a gente tem o transporte, que é uma questão muito importante. Os prédios públicos acessíveis e de fácil uso, né? E mais do que isso, a formação e a educação permanente das pessoas que trabalham nos serviços públicos, no comércio, para atender as pessoas com deficiência. Não é raro acontecer comigo, eu estou com uma pessoa, uma amiga ou com o meu filho e me dirigir a algum comércio, algum serviço que eu preciso utilizar e a pessoa, em vez de falar comigo, vai falar com a pessoa que está me acompanhando, né? Então, assim, como se você chegasse para o Luciano e perguntasse assim, então, Luciano, o que ela quer comer? Ela gosta de bife, sei lá, num restaurante, por exemplo, em vez de se dirigir a mim porque eu sou uma pessoa com deficiência visual. Isso não é raro acontecer e eu acho que o trabalho do Conselho, nesses 25 anos de existência, tem sido muito esse, de a gente promover uma transformação de cultura na cidade para que as pessoas com deficiência sejam vistas como cidadãos, não mais de segunda classe, de segunda categoria, né? Mas como cidadãos e cidadãs que também são prioridade para a cidade, né? Que são prioridade e, digo mais, que são cidadãos produtivos, pagam seus impostos, têm o direito mínimo de ter a contrapartida que qualquer um teria do poder público, seja ele na educação, na saúde, no trabalho. Luciano, a Mayra falou da questão das calçadas. A gente ainda tem muitos problemas em relação à mobilidade, tanto para quem tem algum, porque é bom lembrar também que há vários níveis de deficiência visual, né, Nayra? Sim. E as pessoas que enxergam um pouco, tem algumas pessoas que têm algum grau de dificuldade. Uma calçada bem feita ajuda muito, né? Opa, com certeza. No caso dos dois, do cadeirante e do... Só para, como a gente, esse ano é um ano muito importante para o CONDEF, afinal de contas, é um quarto de século de luta, como a Nária já falou, e tentando conscientizar, sensibilizar e fazer valer os direitos, já que são direitos constitucionários, a gente não está falando de utopias, de coisas que a gente inventou, que, não, não, estamos falando de direito, é constitucional, está aí a convenção da ONU, está a Constituição de 88, a convenção da ONU de 2008, está aí a LBI, que foi sancionada em janeiro, pela, então, na ocasião, o presidente Dilma Rousseff, e, assim, então, está aí, faz parte da lei magna, a lei maior desses países, que as pessoas insistem em ignorar. E eu estou falando de pessoas que deveriam cumpri-las, já que eles são os autores principais, né? O executivo no município, o legislativo no município, no Estado e na União. Então, é o mínimo que se pode querer. Mas, como a Nária falou, a lei só não adianta, né? Existe uma questão comportamental, atitudinal mesmo, de mudança de comportamento e de cultura de uma sociedade. Inclusive pelo próprio deficiente, que também precisa sair da casinha e entender que ele tem a sua parcela de culpa no processo. Quando se faz uma conferência municipal, estadual e federal, nós estamos chamando todos os deficientes desse país, que são alguns milhões de pessoas. e eles precisam aparecer para poder trazer suas proposituras do seu cotidiano na sua cidade. Se vamos considerar, inclusive, que o Brasil é um país de dimensões continentais, e a realidade do deficiente ou do cidadão, vai, de um modo geral, do sul não é igual ao do norte, e vice-versa, do nordeste e centro-oeste. Então, as pessoas todas deveriam estar lá, trazendo a sua demanda para que se crie uma política nacional, uma política estadual e uma política municipal. Essa já é a grande questão. E como o CONDEF faz 25 anos, e é essa luta que a gente está falando, de transformar a sociedade, eu não posso deixar de falar de outras pessoas, dos surdos, que também não têm acesso à comunicação, das pessoas com deficiência intelectual, que também não têm acesso no atendimento, no entendimento de se relacionar com essas pessoas. É muito comum você ter... Eu sempre brinco, aprendi com a Cristiane, inclusive, isso. Você tem um adulto com síndrome de Down. Aí a pessoa vai lá, ai, que coisinha mais lindinha, ai, fofinho. Não, querido, ele tem 40 anos, presta atenção. Se ele tem 10 anos, você lida com todas as crianças. 10 anos, que coisa linda, que criança meiga. Aquela coisa do inho, do pequeno, do carinho com o pequeno. Agora, se o cara tem 40 anos, cabelo grisalho, você não pode tratar ele de queridinho, fofinho, bonitinho. Não existe isso. Ele só tem uma síndrome de Down. Então, essas coisas de comportamento, de atitude, de relacionamento com as pessoas com deficiência, é a grande luta do CONDEF, de transformar definitivamente a cultura. Até porque eu entendo que, ao transformar a cabeça do prefeito, dos vereadores, dos engenheiros, dos arquitetos, dos professores, de todos os profissionais, à medida que eles vão atender esse público, eles estarão prontos, aí como psicólogos, como terapeutas, ou como políticos, enfim, eles estarão entendendo, e aí sim, atendendo melhor esse segmento. Porque hoje não há esse entendimento. Por que que não há? Na opinião de vocês, esse entendimento? Ainda não há. Em pleno século XXI, ainda não há esse pleno entendimento de que todo mundo tem que ser igual. Eu vou te citar só uma coisa assim. Vamos falar do legislativo? Vamos lá. Recentemente, a gente recebeu uma propositura da Câmara Municipal, não vamos nem citar nomes para não ficar deselegante, mas da Câmara Municipal de Santos, né? Onde o vereador propõe uma questão, primeiro, ele não consulta o Conselho. Quer ele queira, quer eles não queiram, o Conselho é o órgão oficial da cidade que delibera sobre assuntos das pessoas quando devem ser. Então, vereadores, aprendam. O CONDEF está lá. E é para vocês consultarem a gente. Não fique inventando. Não precisa mais inventar... Eu ia entrar nesse aspecto com você, do poder do Conselho. Não precisa mais inventar roda. Você não precisa... Aliás, acabou esse período do eu acho que isso é bom para os deficientes. Quem acha, não tem certeza. Quem não tem certeza, erra. E aí, fazem essas bobagens. Então, tem vereador que propõe colar fita adesiva luminosa nas cadeiras, porque a gente não anda na calçada, não anda na rua. Então, os carros não vão atropelar a gente. Ora... Ao invés de trocar as calçadas, arrumar as calçadas... Você percebe o cúmulo do absurdo? As pessoas ainda tratam, vereadores, ele está lá escrito no papel timbrado, ou porque os portadores de necessidades especiais, senhores vereadores, leiam a LBI, leiam a convenção das pessoas, ou peçam para os seus assessores fazerem isso. Porque não cabe mais portador de nada. E muito menos necessidade especial. E se quiser ficar bravo com o Luciano, pode ficar. Mas está escrito na Constituição desse país. É pessoa com deficiência. deficiência. Aprendam. E não é nenhum pecado, não é nenhum demérito ser pessoa com deficiência. Não sei se as pessoas me lindram, então fica me chamando de especial. Não tem especial. Perfeito. Mais uma vez, esclarecimento. Vivi Reis também já falou aqui, do Inclusivamente. Cláudia Alonso também já falou. É pessoa portadora de algum tipo de deficiência. É pessoa com deficiência. Porque assim, Guto, o que acontece? A partir de 2008, o Brasil assumiu um Tratado Internacional de Direitos Humanos da ONU como emenda constitucional. Então, a nossa Constituição Federal, ela foi emendada, ela tem uma legislação que tem o mesmo nível da Constituição Federal, chamada Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E nesta convenção, tem lá o conceito de pessoa com deficiência, que diz que as pessoas com deficiência são aquelas com impedimentos de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que em relação às barreiras ambientais, podem ter impedido a sua plena participação na sociedade em igualdade de condições. E o que significa isso? A deficiência é só uma característica minha. Ela não me determina como pessoa, como ser humano. A deficiência do Luciano é uma característica dele que não o determina como ser humano. Faz parte da gente. E por isso que a gente fala da inclusão. A inclusão é justamente entender que as pessoas com deficiência são pessoas e não são determinadas, e não se resumem à sua condição de deficiência. E são pessoas que são diferentes como todos nós somos diferentes. quando a gente fala do direito à igualdade de condições, a gente fala do direito à diferença, a sermos diferentes. Perfeito. E aí o Luciano tocou num assunto que eu acho fundamental, que as pessoas acham que é melhor para os outros. Sim. Nada melhor para a pessoa com deficiência do que ela mesma dizer o que é bom para ela, o que a Naira dizer que é bom para ela, o que o Luciano dizer que é bom para ele. Chega das pessoas, que tem aquela, eu tive uma ideia que vai te ajudar, que vai ser boa para você. O pior é que as pessoas, eu sou do tempo que as pessoas deliberavam sobre a minha vida sem me consultarem. Nesse caso que você falou, até a pessoa está me consultando, porque aí me dá a oportunidade de falar, não, não, não é assim. O pior é que eles não fazem isso, eles fazem ainda achando. Então, assim, primeira coisa, vamos dizer que, também de novo, informando o seu telespectador, do seu programa, e em especial às nossas autoridades, acabou o tempo do eu acho, acabou o tempo do espectador. Durante muitos anos, e olha que eu tenho muitos anos, eu fui espectador da minha própria vida. As pessoas, a sociedade como um todo, deliberavam sobre a minha vida sem me perguntar se eu queria ou não. Então, acabou isso. O deficiente hoje, inclusive a convenção, prevê isso. Nós somos o protagonista dessa história. Não tem mais conversa de ficar os técnicos, médicos, professores, enfim, discutindo sobre nós. E, aliás, a convenção de 2008 tem uma frase que resume para mim a convenção, né? Nada sobre nós sem nós. Vai sentar na mesa para discutir sobre a população com deficiência? Queridos, desculpa, tem que chamar as pessoas para discutir. O que é melhor? Qual é o melhor caminho? Quais são as políticas para a gente caminhar sobre isso? Não adianta você ficar pensando no seu gabinete, se trancar com meia dúzia de pensadores e filósofos e filosofar sobre esse segmento. Não dá mais para esconder. Nós existimos, estamos aqui, queremos ocupar os espaços, inclusive nas discussões. E aí você deu um dado, um quarto da população de Santos tem algum tipo de deficiência. Sim. Não seria, a gente estava até falando disso antes de começar o programa, fica muito claro, para mim, pelo menos, que Santos deveria assumir um papel de protagonista na questão da acessibilidade. por conta de vários fatores. Sempre foi uma cidade vanguarda, sempre teve a frente do seu tempo em todo tipo de trabalho social, foi a primeira cidade a libertar os escravos, teve o primeiro presidente de Câmara negro, teve o primeiro prefeito negro, teve a primeira prefeita mulher. Sob vários aspectos, o primeiro hospital das Américas, não seria o caso de Santos? A própria geografia da cidade ajuda? Ajuda muito. Quer dizer, está tudo pronto aqui, por que que Santos não chama os deficientes para conversar, se cria um fórum permanente? E aí, eu acho que, eu coloco aqui o programa para a gente começar a discutir isso, se criar um fórum permanente de acessibilidade para deixar Santos uma cidade 100% acessível, eu acho que não é muito difícil isso? É, não é difícil à medida que você se dispõe a conversar. a entender que você não sabe nada sobre o assunto, aí vai a humildade, as pessoas precisam descer dos seus pedestais, dos seus tronos bordados a ouro e começar a ouvir quem é de direito, quem é de direito? A população. São elas que trabalham, são elas que saem, que se deslocam no seu bairro, se deslocam na sua cidade, atravessam rua, pegam ônibus, pegam vans, vão usufruir dos equipamentos públicos, seja da área da saúde, da área da educação, da área da cultura, são essas pessoas que nós estamos falando. Então, é justo que se ouça, até porque, como eu falei, já acabou o tempo de eu ser espectador. Nós somos protagonistas e queremos exercer esse protagonismo, não aceitamos mais essa coisa do filosofia barata, do tipo, eu acho que isso aqui é bom para ele não fazer, e muitos fazem, às vezes imbuídos de boa fé, eu ainda continuo acreditando na boa fé das pessoas, outros querem pegar carona na cauda do cometa, que é muito oportunista total. nessa época passada de eleição é o que mais tem. Você quer falar sobre isso na última eleição? Aí eu vou te falar um monte. Nós nunca tivemos tantos candidatos falando sobre pessoa com deficiência, vereadores, né? Mas ele me chama de portador. Aí tu já mata só, esse cara não serve. Aliás, eu postei no Face na ocasião, eu falei, pessoal, esse papo de portador, o vereador que começar a falar muito que ajuda os portadores, deleta ele. Ele não ajuda. Esse cara nunca foi numa reunião do CONDEF, ele nunca foi numa reunião do CONDEF, nunca leu uma LBI, nunca leu uma convenção. Então, se você vai votar nele porque olha que o melhor bonzinho, pensa nos portadores, nem vota, porque o cara não passou na porta do CONDEF, sequer leu a LBI. E é uma coisa interessante, Guto, essa semana está sendo votada na Câmara Municipal o orçamento de 2017, o orçamento do município para 2017. O CONDEF não foi consultado sobre as prioridades, por exemplo, para a política da pessoa com deficiência. Nós buscamos as informações, vamos buscando, falando com um, com outro, para sabermos se existe algo no orçamento do município voltado à política para a pessoa com deficiência. Sendo que em 2012, é 2012, que começou essa gestão da Câmara, a gestão do município, e nós, o CONDEF, foi à Câmara, entregou exemplares da convenção para todos os vereadores, estivemos com os vereadores muitas vezes, falando, conseguimos incluir na época algumas demandas nossas, inclusive, de conferências municipais no plano plurianual, que se encerra ano que vem, ano que vem, é o último ano desse período do plano plurianual, e nunca fomos consultados sobre o orçamento do município, porque, infelizmente, Santos ainda não tem uma política municipal para garantir os direitos da pessoa com deficiência, e esse é um pleito, inclusive, da última conferência municipal, que Santos construa uma política municipal com diretrizes claras, baseadas na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, e que realmente atenda à demanda dessas pessoas. Somos 128 mil santistas com algum tipo de deficiência. Isso, por si só, esse número é forte e que garante legitimidade para se fazer tudo isso que você, quer dizer, você tem que pressionar para se criar, quer dizer, essas pessoas que se julgam observadoras da cidade não conseguem enxergar, ainda não, ainda não conseguem enxergar esse número grande de pessoas, e aí a gente não fala só da pessoa com deficiência, a gente fala do idoso também que vai acabar, como você citou, um andador, uma bendada, é algum tipo de empecilho para... Mobilidade reduzida que a gente chama, mobilidade reduzida. Mas também está dentro dessa perspectiva. Sim, sim. A Convenção, inclusive, cita muito claramente pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Então, essas pessoas não enxergam, são burras, na minha opinião, me sinto envergonhado de ter uma câmera que não pensa em todos, porque aí você volta no discurso, e aí você vê que é só retórica, que eu vou lutar pelo fulano, pela menoria tal, e não vai, porque o próprio desconhecimento e a própria omissão me não discutir uma coisa tão importante, já mostra que eles não estão muito afim, quer dizer, o Santos podia dar mais uma lição para o país e para o mundo, pegar experiências em outras cidades que também tratam acessibilidade de forma séria, trazer isso para a nossa realidade, lógico, adaptar, ensinar isso nas escolas, e aí você criar uma cidade melhor e cidadões, uma população melhor, cidadãos melhores para poder conviver harmonicamente, como eu falei, está tudo pronto aqui, é só colocar em prática, eu acho que viu, Luciano, desculpa, eu me alongar, vocês é que tem que falar, mas a melhor coisa é procurar a iniciativa privada e o terceiro setor para fazer isso acontecer, porque o poder público ele só procura e só lembra das pessoas de 4 em 4 anos, desculpa. Você quer falar, Naira, porque é vontade. Não, é assim, Guto, eu acho que, só para você ter uma ideia, o nosso conselho tem 25 anos, lá no comecinho da década de 90, quando esse conselho foi criado, com várias reuniões de muitas pessoas com deficiência, instituições, né, de serviços, nós não tínhamos legislação nenhuma, nós só tínhamos a Constituição Federal de 88, que já foi um grande avanço. E o nosso conselho foi se constituindo nesse município como o protagonista desse debate sobre pessoas com deficiência. Quando, em 2012, nós assumimos uma cadeira à representação de todos os conselhos municipais da pessoa com deficiência do país, junto ao Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, e viajamos o país inteiro, capacitando militantes em vários estados do país para a formação de conselhos, para a elaboração de políticas públicas, né, agora, no começo de dezembro, duas pessoas do conselho, eu e a Célia Regina, que é outra vice-presidente, estaremos em Brasília fazendo uma capacitação para conselhos estaduais e nós ainda somos invisíveis, o nosso conselho ainda é invisível. E aí, Guto, eu te falo que não é falta de conhecimento. é falta de vontade política. Não é falta de informação, é falta de prioridade. Talvez as pessoas com deficiência ainda sejam vistas como, não como sujeitos de direitos, mas como aqueles sujeitos que são público-alvo da assistência, alguma coisa da saúde, mas sempre da saúde especializada, né, sempre como sujeitos público-alvo da reabilitação e não da saúde como um todo, da educação, mas da educação especial, ou, né, da filantropia ou da caridade. Nós ouvimos uma, num determinado momento, de um nobre vereador da Câmara de Santos, de que as pessoas com deficiência de Santos eram, tinham que contar com a caridade da população e com a compaixão da população, afinal de contas, Santos era a cidade da caridade e da... Da liberdade. Da liberdade e da caridade. Isso. E que as pessoas com deficiência, pobres, coitadas, deviam, né, ser público-alvo da nossa caridade, da caridade do povo de Santos. Então, enquanto nós formos vistos, né, como público-alvo de assistencialismo, e não é da assistência enquanto serviço de assistência social, mas do assistencialismo, da doação, dos benefícios. As migalhas, né? Nós vamos ter nossos direitos garantidos. Aí vão ficar algumas pessoas falando, né, e eles realmente, quantas vezes nós ocupamos a tribuna da Câmara de Vereadores falando sobre o movimento social, não era falando sobre a Naira, sobre o Luciano, ou sobre, ó, como nós somos, né, exemplos de superação, não, porque os exemplos de superação são as pessoas que não tiveram acesso à política pública. Eu não preciso superar as barreiras diariamente se eu tiver acesso à política pública, a uma cidade acessível e com, que me dê direito, que me garanta o direito a uma existência plena na minha cidade. Maravilha, Naira. Nós vamos fazer um rápido break, TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta, com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Alinhamos Medicina de Ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. Olá! Você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Videoclassics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Videoclassics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você! Ladies and Gentlemen, Videoclassics. Senhores, telespectadores, TV com Debate já está de volta. Hoje um programa muito especial. A gente fala aqui hoje sobre os 25 anos do CONDEF, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Santos. Eu recebo aqui o presidente do CONDEF, o Luciano Marques, e a vice-presidente do CONDEF, a Naira Rodrigues. E atrás das câmeras também a Cristiane Isamari, Diogo, que já esteve aqui também, vai voltar numa próxima oportunidade, sempre trazendo muita informação para abrir um pouco a cabeça das pessoas que não pensam acessibilidade como deveriam pensar. eu queria conversar com vocês agora nesse segundo bloco, vamos continuar falando dos 25 anos do CONDEF, mas eu queria saber de você, Luciano, você dirige, você tem o seu carro? Sim, sim, sou piloto, aliás, um bom piloto, diga-se de passagem. Eu tenho certeza. Depois que inventaram o piloto automático, então eu estou muito feliz, agora, mais feliz, porque agora não me cansa mais a mão, mas o problema é encontrar as vagas. Exatamente, eu queria que você falasse um pouco, Santos, uma cidade super adensada, muito carro, as vagas para deficientes existem, mas não são respeitadas. Eu queria que você falasse a respeito dessa falta de educação para dizer o mínimo. Bom, duas coisas, primeiro que eu entendo que as vagas reservadas para pessoa com deficiência são poucas, deveria ter mais. Até por conta desse número que... Inclusive andou diminuindo, se a gente for contar as vagas em estacionamento regulamentado, 2% deveria ser de pessoa com deficiência. Eu estou já dando uma dica para ver se... E mesmo não tendo... Cumprindo ou não cumprindo os 2% dessas vagas que deveriam ser reservadas a esse segmento, e aí deixar claro que é para pessoas com dificuldade de locomoção, então as pessoas não podem estar ocupando. Se você não tem dificuldade de locomoção, você não pode ocupar essas vagas. Um recadinho para os motoqueiros ou motociclistas, aquelas faixas zebradas do lado da vaga não é vaga de moto, ela é vaga do carro, porque na verdade tem que abrir a porta inteira para tirar a cadeira, montar a cadeira e subir na cadeira. À medida que você para a sua moto, naquela faixa zebrada, você impede que a porta se abra na sua plenitude, consequentemente, impeça o desembarcar ou embarcar do cadeirante naquele veículo. Então, vamos respeitar, não é? Então, é assim, dirigir não é problema, o problema realmente é encontrar... Hoje, a gente já tem, graças a Deus, porque antigamente eram shoppings, vagas de estacionamentos privados, que você... A CT não podia atuar nessas vagas, só nas de estacionamento regulamentado. Hoje, eu tinha brigas homéricas nos shoppings, assim, porque as pessoas param na vaga na maior cara de pau e aí você não pode chamar a CT, né? E aí, então, você faz a malcriação, você para o carro atravessado, cria aquele chabo todo, enfim. Agora, cuidado, né, colegas? que inclusive aumentou, inclusive a multa, agora é uma multa mais grave, né? Já estamos inovendo, a multa aumentou. Não é mais aquela multa leve, já é multa grave, média e grave, então, fica atento e se parar no shopping, cuidado, porque agora, sabe que eu, quando eu fazia, chabou, agora não faço mais, porque a CT agora pode atuar nesses ambientes privados, eu chamo a CT. Inclusive, importante essa sua colocação, Luciano, até a título de informação para quem está nos assistindo, qual que deve ser o procedimento da pessoa que tenha direito a parar numa vaga para deficientes e ver ali o seu carro, porque o carro tem que ter uma identificação, você tem uma documentação colante, explica como é que funciona isso, como que a pessoa pode denunciar? Muito oportuno a sua colocação, Guto, porque muitas pessoas com deficiência, comprovadamente, desconhecem e pensam que colocar o selo é o suficiente, não é. O selo você compra em qualquer banca de jornal, vai na feira da Reatec, que acontece todo ano, que é uma feira de reabilitação de tecnologia específica para o público de pessoas com deficiência e você consegue uns 100 selinhos daquele lá, então qualquer um pode colocar aquele selo, aquilo não lhe dá o direito de parar na vaga, você tem que ir na CT da sua cidade ou no departamento de trânsito da sua cidade e conseguir uma credencial. Nós estamos vendo, pode continuar, essa é uma propaganda muito interessante para mostrar a falta de educação das pessoas e que tem um grupo fazendo aí você em Paranavaga. Então você vai na CT com a sua carteira de habilitação ou no caso quando você não é o piloto, o motorista, você consegue uma credencial porque aquele carro, a credencial não é para o carro, é para a pessoa. A pessoa pode ou não ser o condutor, né? Eu posso ter, a Cristiane tem um carro e o filho dela tem uma deficiência, ela pode ter a credencial se o filho dela tiver essa dificuldade de locomoção para que aquele carro está conduzindo aquela pessoa com deficiência, não necessariamente o carro sendo conduzido por aquela pessoa. Então... Porque a pessoa com deficiência também pega carona. Sim, pega carona, É normal. Inclusive no próprio táxi, às vezes você está precisando de um táxi, se é cadeirante, vamos falar do cadeirante, né? Você pega um táxi, você precisa que ele fique te esperando, ele pode parar na vaga ali esperando você. Bom, então, deixar claro que essa credencial é retirada, ela tem a logomarca do município que emitiu o documento e o brasão nacional do Brasil, porque ele tem validade em todo o território nacional. É um atestado médico comprovando a deficiência e no caso, se você vai ser o piloto do carro, você tem que levar a sua habilitação. Então, não esqueça, procure as suas CETs nas suas cidades, nos seus departamentos, enfim, e vocês lá serão orientados a ter essa documentação. E na questão da denúncia dentro do shopping, chamar a CET. Eu hoje faço denúncia assim, eu chamo a CET, mas também fotografo. E depois eu encaminho, porque eu vou constranger o público, o público em face, para constranger a pessoa mesmo, a pessoa tem que ser constrangida, porque, ai, você não vai fazer isso? Mas se as pessoas se acham no direito de me constranger, porque eu também não devo fazer, melhor fazer isso do que inclusive depedrar o carro do cara, que dá vontade. Mas que dá vontade, dá, né? Não tem a dúvida que dá vontade, mas você é um cidadão do bem, você não pode. Ele é o infrator, a hora que você quebra o carro dele, você vira o infrator e eles te prendem. Você perde a razão, né? Perde a razão e ele vai ser preso, vai ser depederação do patrimônio privado, enfim, mas na hora que lesaram o meu direito, ninguém vai gritar, então é complicado. Naira, na questão da pessoa com deficiência visual, ainda falta a questão do braile, o ensino do braile, você acha que deveria ser também colocado, principalmente na formação do professor? Com certeza, eu acho que assim, todas as formas de acesso à informação, né, para a pessoa com deficiência visual, o braile, para pessoas com baixa visão, os tipos ampliados, os contrastes, então mesmo quando um professor vai dar uma aula, por exemplo, ele pode, se ele tiver esse conhecimento de que eu posso usar contraste, né, então fundo branco e letra preta, com uma fonte maior, ou então usar a audiodescrição, que é o que você faz, fez no início do programa, muito bem feito, a Cláudia aprendeu direitinho também, faz muito bem, e é isso, né, para você dar informação, então, agora, eu repito, se nós tivermos a convivência desde a infância, das crianças com deficiência, com as crianças sem deficiência, a gente, a média e longo prazo, consegue transformar isso, nos cursos de licenciatura, né, de pedagogia e das outras áreas, né, de licenciatura, que são as pessoas que vão se formar para a docência, já é obrigatório pelo menos 40 horas de teoria de educação inclusiva, de falar de educação inclusiva, é mínimo, é um tempo muito pequeno, né, uma carga horária pequena ainda, essa mudança se deu em 2007 no currículo, mas a gente precisa formar cidadãos, cidadãs diferentes que entendam que a deficiência, ela não é uma característica da pessoa que diminui o valor da pessoa, eu tenho formação, sou fonoaudióloga, por exemplo, já há muitos anos. Exatamente, fonoaudióloga, está concluindo doutorado, mestrado, mestrado, parabéns. FESP, e eu sou fonoaudióloga, né, o fato de eu ser, eu já era cega, eu fiz a faculdade já como uma pessoa com deficiência visual, inclusive meu amigo Luciano, na época, ia para a minha casa, às vezes, passava o dia inteiro lendo livros, né, ele quase se formou em fonoaudiologia mas você é praticamente um fonoaudiólogo. Falou praticamente, na teoria sim. Eu tinha muitos livros, minhas amigas da faculdade também faziam isso, porque não existia, né, como eu já falei, eu sou já formada há 23 anos, já faz um tempinho, e nós não tínhamos nenhuma regra, né, nenhuma legislação, então as pessoas tinham que ter boa vontade, aí sim, né, eu tinha que ser a superação das barreiras diárias, mas eu já sou fonoaudióloga há 23 anos, servidora pública, já trabalhei em outros lugares, em outros estados, outros municípios, e ainda hoje, por exemplo, outro dia eu tive que renovar a minha carteira profissional, né, do conselho de fono, e fui buscar, estava pronta, fui no conselho buscar, a secretaria do conselho não queria deixar eu assinar, queria que eu carimbaça o dedo, a minha digital, como se eu não fosse capaz, né, de assinar o papel, foi constrangedor para mim e para ela, eu, na verdade, eu já estou tão desabituada com isso, que quando ela falasse, eu não queria carimbar o seu dedo, eu não tinha entendido porquê, eu achei que, nem quando a gente pega, faz o RG, tem carimbar, eu falei, mas, vocês aqui também estão tirando o digital, o arquivo? não, porque tem que assinar, mas eu assino, aí eu assinei, daí eu conversei até com uma conselheira do conselho regional, falei, olha, tem que orientar, falta isso, às vezes a pessoa não faz por mal, né, é por puro desconhecimento, por ignorância, falta de informação, é porque a gente já olha as pessoas, é isso, a gente é constituído todo mundo na mesma cultura, as pessoas olham para uma pessoa com deficiência, e eu acho que as pessoas cegas, com deficiência visual, acabam sofrendo muito esse impacto, né, porque, por exemplo, o fato de eu não enxergar, eu não tenho a previsibilidade da ação do outro, né, então, por exemplo, se eu chego para conversar com você, e você faz uma cara de espanto, eu não vou ver, eu só vou entender isso, depois que você se comunicar comigo, e aí nisso, você já se comunicou de uma forma equivocada, né, partindo do princípio que eu, como uma pessoa que não enxergo, sou uma pessoa com menor potencial produtivo, capacidade de desempenho das minhas funções, né, sociais, e que não é real, né, a gente... Completamente distorcido isso, né, mas as pessoas, elas demoram para entender isso, né, principalmente, e aí tem a questão do choque, quando alguém tem isso na família, aí a pessoa acorda e a porta abre, né, Você sabe, Guto, eu estava pensando nisso outro dia, interessante, é muito comum, né, um prefeito, secretários, ou até mesmo vereadores, gente que ocupa grandes escalões nos poderes, quando acontece um acidente caseiro, do tipo, fui jogar bola no final de semana, chutei a pedra, fiquei com o pé engessado, ou escorreguei na minha casa, o degrau, enfim, aí depois daquele tempo, aquele período que ele passou, com uma limitação temporária, locomotora, né, aí me encontra em algum lugar, Luciano, lembrei de você, o mês passado, pensei em você, o que foi que aconteceu, rapaz, estava jogando bola, machuquei minha canela e tal, tive que botar um gesso, nem a minha casa, eu conseguia tomar meu banho direito, e tentei ir para a rua, não consegui ir na padaria, eu falei, pois é, aí eu fico pensando, será que seria interessante, os nossos secretários, prefeitos, vereadores, ficarem deficientes, mesmo que por um pequeno período, mas de verdade, para ele sentir, qual é difícil atravessar uma rua, quando se tem um pequeno desnível, que para as pessoas que andam, aí se é um detalhe, o detalhe para quem anda, para quem roda, pode ser a definição, entre ir ou não ir, exercer plenamente o meu direito, como qualquer outra pessoa, de ir a algum lugar, ou voltar de algum lugar, então, bom, será que as pessoas, então, os nossos poderosos, as nossas autoridades, teriam que passar por isso, nem que por um tempo determinado, um meizinho de gesso, um meizinho com uma bengala, com uma cadeira de roda, para ver como é difícil, não é? Quem sabe assim, mais sensibilizados, pudessem atuar de forma mais competente, no que diz respeito a esse segmento, né? E a Nária estava falando no bloco anterior, e você também colocou algumas questões do conselho, né? A Nária falou de aquela visão, que ainda tem das pessoas com deficiência, com assistencialismo, aquela coisa piegas mesmo, de dó, né? Vamos colaborar com esse povo, que afinal de contas, coitados, né? E aí você pega a história dos conselhos municipais, o próprio Condéfi de Santos já passou por essa fase, né? Eles são ligados, na maioria das vezes, ou eram, né? Alguns ainda são, ou a assistência, ou a educação, ou a saúde. O que, na realidade, nos remete a um pensamento, a uma cultura, de que o deficiente é carente, doente e analfabeto, né? Não foge disso, né? Não foge disso. Você fala de turismo, como assim turismo, né? Como assim consome trabalho? A lei de cota daqui a pouco faz 30 anos, e as empresas ainda não sabem, ainda querem cumprir cota. Como assim cumprir cota, querido? A lei é para cumprir a cota. Claro, tem a lei, a força da lei, mas, na realidade, a proposta da lei é incluir as pessoas. E não precisava ter lei, né, Luciano? Não precisava, mas... Você não mede... A Naira, vocês são exemplos, você não mede a competência pelo algum problema que a pessoa tenha, você mede pela capacidade. Sim, mas, por outro lado, se você não usar a força da lei, que é aquela ação afirmativa, você acaba não dando oportunidade, porque já parte do princípio que a Naira acabou de falar. Acha que você não tem competência, que você não tem capacidade, e atribui isso à sua deficiência, ponto, né? Então, a lei, ela é necessária. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de lei de cota, mas eu acho que é uma ferramenta, é uma ação afirmativa que garante o resgate de algumas coisas que se perdeu na história. Então, beleza. Haverá um tempo que ninguém mais vai pensar na lei de cota, porque, ao perceber a competência, a capacidade profissional, seja em qualquer área, então, para você ter uma ideia, a RH fala assim, Luciano, eu preciso de... Eu quero dois cadeirantes, dois surdos e dois cegos, e um intelectual. Como assim? Aí, parece que você está falando de uma... Ela está na feira. É. Uma dúzia de... Parece que você está na quitanda, aí eu tenho que ser sarcástico, né? Repara um pouquinho, que eu vou ver se eu tenho na partilheira. Mas é o... Porque é mercadoria, né? Então, eu tenho aqui dois cegos, dois surdos... Não, 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 querido. Me diga qual é o perfil da tua vaga que eu te encaminho ao candidato com o perfil. Se ele é cego, se ele é cadeirante, se ele é intelectual ou se ele é surdo, não tem que importar para você na contratação. Ele exerce com competência aquelas atribuições daquela vaga, então, é isso que eu vou te mandar. Então, ainda tem RH que faz isso. Então, veja, ainda tem empresa que cumpre cota, né? Porque cumpre cota, Guto, é muito fácil. Eu te contrato, tem empresa que te contrata, não quer nem que tu apareça na empresa. É, a pessoa fica encostada. Fica lá no cantinho da empresa e fala para o chefe da RH, não mexe com o meu deficiente ali, porque se o delegado do trabalho chegar aqui, eu não quero só entrar. Entendeu? A gente tem que... É assim. Esconde, né? Esconde a pessoa dentro da... É muito interessante que... O que as empresas geralmente alegam? Ah, nós não temos pessoas capacitadas para o mercado de trabalho, mas isso faz anos. E aí, assim, por um outro lado, as pessoas que têm uma formação, né? Bom, de nível superior, eu vou falar de novo do meu caso, porque as coisas acontecem com a gente, não tem jeito. Eu sou fonoaudióloga, eu morei em São Paulo, na época tinha especialização e dei aula, né? Em São Paulo, no centro universitário lá, dei aula durante cinco anos. Quando eu voltei para Santos, lógico que eu não consegui, né? Vaga como docente em nenhuma universidade aqui da cidade. E... Enfim. E depois passou, mas eu sempre... Tanto que eu estou fazendo mestrado, porque eu quero ir para a área de docência. E aí, ano passado, uma faculdade aqui de Santos abriu vagas, que eles queriam cumprir cota. Eu nunca tinha ido procurar emprego por conta de cota, mesmo porque eu não tenho tempo para procurar outro emprego, porque eu já trabalho muito. Falei, ah, mas é pertinho da minha casa, eu vou lá. Peguei, levei meu currículo, tal, me chamaram no RH. O meu currículo era muito para o que eles queriam, porque para a cota, eles só tinham alguns tipos de vaga, como tutor de EAD ou como recepcionista. Agora, como docente, não estava na cota. Não estava dentro das vagas disponíveis para a cota de pessoa com deficiência. Então, eu, como pessoa com deficiência, mesmo tendo um currículo... Qualificada para... Qualificada para as vagas, está terminando um mestrado, que hoje as universidades preferem contratar pessoas que estão em formação de mestrado para acompanhar essa formação e garantir que essa pessoa esteja lá, cumprindo, porque eles também têm cota de mestres e doutores e especialistas para cumprir. Eu não estava dentro da cota, porque como eu sou pessoa com deficiência, eu tinha um currículo muito acima do que eles tinham de vaga disponível para pessoa com deficiência. mas é cultura. Não é pegadinha, né? Isso é ver isso acontecer. É verdade. É cultura. É cultural. É um cúmulo. Não tem jeito. É cultural. Então, é cultural. Você percebe essa transformação? Como o trabalho do CONDEF vai além dessa questão meramente... Tipo assim, a gente fala de acessibilidade e todo mundo, quando fala de acessibilidade, pensa no cadeirante, né? Pensa na rampinha, na portinha larga e no banheiro acessível. Nada é muito mais do que isso, né? Até a própria convenção, eu gosto de uma outra frase da convenção, mas você sabe que demorou anos. Se eu tenho 57 anos, completarei, inclusive, semana que vem e 56 de poliomielite. Desde pequenininho, eu sempre ouvi as pessoas, quando se referem à minha pessoa, o filho do Queiroz. Meu pai tinha um monte de filho. Então, qual deles? O que tem um problema? Era eu. Na escola, o aluno da oitava série. Qual deles? O que tem um problema? Era eu. Na faculdade. Cheguei na faculdade. O aluno que tem um problema. Na verdade, me chamaram numa reunião com reitores e pró-reitores para resolver o meu problema. Mas qual é o meu problema? Estou devendo para a faculdade? Não. Passei no vestibular como todo mundo? Passei. Então, qual é o meu problema? E aí, a convenção, eu adoro a convenção por conta disso. Eu tenho alguns senãos com ela, mas essas duas frases, nada sobre nós sem nós, e essa de que, definição de que, quem tem problema, a NAR já definiu isso, né? Que é interação com o meio. Então, quem tem problema, de fato, é o meio. São eles. E aí, o meio não é essa coisa física do espaço arquitetônico, até porque quem produz o espaço arquitetônico somos nós, seres humanos. Então, nós, meio, temos problema. Por quê? Porque a gente não entende a diversidade entre as pessoas, por consequência, não respeita essa diversidade. Então, o meio tem problema. Eu não tenho problema. Eu sempre faço muita palestra para universitários. Outro dia, tive alunos de engenharia da Unip. E aí, eu falava para eles assim, né? Eu não tenho problema. Quem tem problema é o meio, né? As pessoas não entenderam isso ainda. Então, eu peguei um aluno que estava andando e a gente foi até um patamar, que é onde o professor dá aula, né? Olha só o cultural, né? O professor, o aluno, deve ser de quarto tarde na plateia, mas nunca será o protagonista, ele nunca será o professor. A Nari acabou de falar. Então, tem aquele patamar deste tamanho que é para ninguém subir, só o professor. Se eu sou o professor, se ela é professora, eu tenho que subir. Naquele momento, eu era o protagonista daquela aula e eu tive que dar aula aqui embaixo. Aí, eu peguei um aluno e fomos andando e chegamos no degrau e eu pedi que ele continuasse andando. Ele foi e eu fiquei. Aí, voltei para a sala e falei, e aí? Eu tenho algum problema? Nós não estávamos nos deslocando juntos, os dois. Em algum momento, foi... Eu parei e ele continuou. Por quê? Porque nós conjugamos dois verbos diferentes, né? Apesar de ambos os verbos se tratarem de deslocamento, né? Eu conjugo o verbo rodar. Aí, todo mundo dá risada. Porque você conjuga o verbo andar. Eu ando, tu andas, tá lá. Eu rodo, tu rodas, ele rodas. Então, assim, a hora que o mundo entender, que o meio entender, né, que rodando ou andando, ambos temos o direito de ir, fica fácil. Então, é só uma questão de respeitar a diversidade entre a gente. A partir que isso aconteça, e aí eu estou falando do engenheiro, do arquiteto, do professor, do pedagogo, do terapeuta, do apresentador de programa, né? Porque a gente vê uns programas aí na grande mídia que é muita babaca. Os caras me tratam como se fossem um bobão ainda, sabe? Tem programa que eu me recuso aí, porque o cara vem querer pegar na minha bochecha e me chamar de gracinha, né? Que coisinha meiga. Ah, como você é especial? Não, eu não sou especial. Eu só sou o Luciano Marques, filho do Queiroz, filho da dona Lucy, pai da Luciana, marido da dona Ana Lúcia. É isso que eu sou. Mais um que quer só... Mais um que só quer... Só tem uma vida normal. Ser feliz, só poder ajudar os outros ainda, ser mais feliz ainda. Só isso, né? Mas as pessoas insistem nessa coisa. A sociedade, o Guto, ela não consegue ver a pessoa com deficiência. A Nari também já citou, Ampa Sam, sobre isso, né? Eles nos veem nos extremos, né? Ou nós somos aquele desgraçado, miserável, digno de pena das pessoas. É verdade. Ou se você consegue um patamar tranquilo, como a Nari, mãe de família, profissional, atuando, trabalhando, recebendo seu salário. Eu, já aposentado, mas também chefe de família, com uma filha também esperando ansiosamente para a chegada dos netos e tal. Aí você vira super. Então você é o desgraçado, você é o super, porque você conseguiu minimamente realizar como qualquer ser humano, constituir família, ser parceiro da sua família, criar os seus filhos. Enfim, é só isso. Não tem super e nem menos, né? É só isso. A gente conjuga os verbos diferentes. Temos a Naira vê diferente, o surdo fala e escuta diferente, o intelectual pensa e interpreta diferente. A gente tem que ter paciência com as pessoas, entender essa diversidade, respeitando ela, e aí a coisa se forma, o ambiente fica preparado para a diversidade. Por enquanto... Cada um tem uma forma de se comunicar, né? É, fato. E você, Naira, fiquei sabendo que é uma excelente bailarina. É, mais ou menos. Cláudia Alonso falou que você... Ah, Cláudia é... Dança muito bem. Você é muito cara de pau, né, Guto? Eu adoro dançar, e assim, é muito engraçado, porque eu... Eu adoro música, adoro dançar, não que eu tenha alguma habilidade para isso, não tenho, mas sempre gostei. E aí a Cris Zamari faz jazz lá com a Cláudia. Faz dança com a Cláudia Alonso. É, e aí eu falava, ai, Cris, eu tenho uma vontade de dançar. Ah, vamos lá, vamos lá, e fui, sou metida, sou cara de pau, e é uma delícia, é uma terapia. Agora, até antes de vir para cá, a gente estava ensaiando a nossa coreografia, que a gente tem aula. Ah, hoje tem aula. E é muito bom, né? É, agora sim, e é uma coisa interessante que tem, que acontece lá na ONG, no Tantã, e eu acho que a Cláudia Alonso e o Renato de Renzo são pessoas incrivelmente competentes e habilidosas para isso, eles conseguem trabalhar com todos os tipos de pessoa, sem ser piegas, sem ser assistencialista, e garantindo o espaço das pessoas serem quem elas são e serem diferentes. E é isso que a gente precisa ter em todos os lugares. Infelizmente, a ONG Tantã, hoje, não tem recurso de lugar nenhum, né? Sobrevive às custas de apoios e sem nenhum tipo de financiamento, mas a essência que foi construída, né? Que a ONG também tem 25 anos, fez 25 anos, coincidentemente, é verdade. porque vem da luta antimanicomial e da desinstitucionalização, né? No início da década de 90, e a essência deles é o que a gente luta também no Conselho, né? Que não é exclusividade da pessoa com deficiência, a questão da inclusão e da emancipação, é de qualquer pessoa, né? Hoje, a gente vive numa sociedade, infelizmente, de intolerância, né? Onde as diferenças, muitas vezes, ou ideológicas, ou de orientação sexual, ou de raça, e de deficiência, de condição, né? Humana, essas diferenças, elas são, muitas vezes, alvo de violência e agressividade e desrespeito, né? As pessoas olham para as outras fazendo juízo de valor sobre as condições, né? Que essas pessoas apresentam, então, acho que a gente precisa, e nós, né? Que atuamos nos movimentos sociais, nos conselhos, você, como profissional de comunicação, nós temos o dever de fazer essa transformação acontecer em todos os espaços, né? Porque falta muito. O fato de eu dançar, né? Com pessoas de todos os jeitos, de todas as idades, ele não pode mais ser visto como algo super, né? Viralizar nas redes sociais, porque olha uma cega dançando, não. É porque só uma pessoa, eu quero que todas as pessoas possam dançar caso elas queiram. Também, até pouco tempo atrás, eu fazia capoeira, infelizmente, estou um pouco afastada por falta de tempo. Você também é capoeirista. eu tento. E assim, também, o Esmes, o Mestre Márcio, que é o cara fantástico também, de um projeto de capoeira que também é das antigas, tem essa mesma perspectiva, né? Então, a gente tem alguns espaços que não podem ser espaços mais tão segregados, tão afastados, né? Esses espaços, quem está nesses espaços tem que ter o direito de estar lá, estar na sociedade, ser visto só como mais um. Eu digo que eu gosto de São Paulo, Guto, eu morei em São Paulo, eu amo São Paulo. E aí, todo mundo me pergunta, mas por que você ama tanto aquela cidade que é maluca, uma coisa horrorosa, tanta gente, todo mundo com pressa? Porque em São Paulo eu sou só mais uma. eu consigo ser só mais uma na multidão. Eu quero fazer uma... E isso é muito importante para mim. Eu quero, na realidade, dar uma bronca, não, dar uma bronca não, reclamar, né? Porque eu fui bailarino durante 12 anos. Eu e Célia Regina tínhamos um grupo chamado Arte de Viver. Eu morria de vez. E dançamos, dançamos pelo Brasil de meu Deus, fomos para fora do Brasil e eu tenho certeza, né? E assim, a Nária já naquela época já era militante junto com a gente do Condé e tal e ela nunca se mostrou interessada em dançar com a gente. Seria muito interessante, né? Imagina um cadeirante dançando com uma pessoa. Já é interessante um cadeirante dançando com uma andante, porque eu dancei dança artística e esportiva e na dança esportiva mudou recentemente a regra, mas basicamente era um casal, né? Se o homem é cadeirante, obviamente a dama é andante e se a dama é cadeirante, obviamente e obrigatoriamente o parceiro, o cavalheiro é andante. E hoje já está, mas estou junto e misturado, está ficando mais legal porque abriu um espaço gigantesco. Mas você imagina dançar com uma mulher andante e cega. Dança, por exemplo, porque a dança de salão ou dança esportiva, lá fora a dança esportiva aqui no Brasil, dança de salão, ela tem vários ritmos obrigatórios, né? Então são lá pelo menos cinco, né? Que é o bolero, que é o tchá-tchá-tchá, a rumba, o tango, o passo doble, a valsa, o samba, enfim, pelo menos cinco ritmos a gente tem que dançar uma bateria para poder... Então, eu fico imaginando, pensou? Que a Nária despertou nela essa dança muito... Agora eu já me aposentei, não danço mais, né? Mas tudo bem, mas é uma outra fase, é uma outra forma de mostrar que a dança é maravilhosa, independentemente se você roda ou se você enxerga, entendeu? É dançar, é movimento, é dança, né, cara? É se entregar ao ritmo, seja ele qual for, e que te agrade naturalmente, né? E que faça o teu corpo se mover. Isso é que é legal. Então... Senhores, senhoras, infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria agradecer a Naira Rodrigues, fonodióloga, vice-presidente do Condef, Luciano Marques, presidente do Condef, parabéns por essa hora de mais aprendizado aqui para esse jornalista que humildemente agradece. Em nome dos meus telespectadores que também tenham a certeza de que essa hora acrescentou demais, as pessoas vão repensar algumas posturas que faziam até sem pensar e sem ter o peso que elas realmente devem ter. O TV Com está de portas abertas para vocês sempre que precisarem virem aqui para a gente falar de acessibilidade. Muito obrigado. Boa noite, Naira. Boa noite, Luciano. Boa noite. Boa noite especialmente a você, telespectador. TV Com Debate volta na próxima edição. Boa noite. Boa noite.